Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está, Jesus Cristo Homem. O tema de hoje é a chegada do Senhor. Não a vinda, porque se dizia que ele viria, agora é a chegada, chegou. Agora, eu gostaria, eu quisera raciocinar um pouco contigo e vou te confrontar, porque esse é um tema muito delicado para a minha vida, minhas emoções, para os que me rodeiam, para o futuro deste ministério. Este é um ministério que não fui eu quem fiz. Foi feito por essa mente que entrou em mim. Por isso, os demais ministérios que competem com este fracassam, porque eles, são eles fazendo. E neste caso, não fui eu que fiz. Foi formado pela mente de Cristo em mim. E que melhor que Cristo fazer sua própria igreja? Então, temos que confrontar umas coisas aqui, nesta manhã bem séria, porque, quando o mundo escute que Jesus Cristo chegou, e onde está? Ah, ele mora em Miami. Houve um país que me disse, olha, se tu fosse Jesus Cristo, venderia minha casa agora mesmo e me mudaria para perto de você. Pago o que for preciso agora mesmo e vou para te ver passar. Mas, fez isso em tom de deboche, né? Agora, ele está fora do ministério. Pobrezinho, porque está passando umas tremendas, né? Depois disso. Agora, vamos imaginar a vinda do Senhor como o sistema imagina. Então, depois, olharemos a vinda do Senhor como Paulo apresenta, que a ti te interessa. Ok, preste atenção. A vinda do Senhor para o sistema é que o povo está esperando que o Senhor chegue. E um dia, de repente, nas nuvens, Jesus Cristo aparece. E o vem assim, então, quando o vem, todos são transformados e são arrebatados com ele nas nuvens e vão para o céu e abandonam essa terra. Então, a terra se converte em um caos. Porque o piloto, se for cristão, sai do assento e o avião vai... E se ir dirigindo o trem, então vai haver um caos. Isso, qualquer pessoa que foi pentecostal, estudou teologia sistemática, está me assistindo pelas câmeras e entende que é assim. Isso é o que eles creem, que Jesus Cristo vem e arrebata. Já não é vinda. Já é uma vinda. Ou seja, eles dizem que vem e os leva com ele. Agora, fazemos-nos uma pergunta. O sistema está esperando Jesus Cristo assim. Agora, vocês pensam que Deus vai arrebatar a um sistema que crê no diabo ainda, que crê no pecado, que vive por lei. Vai arrebatar uma igreja com uma mente tão imunda, tão suja, tão cheia de rudimentos e de... Ah, e com outro evangelho, imagina. E arrebatar isso, transformar isso. Então, o que eles estão esperando é uma vinda mística do Senhor. Um misticismo. Uau, o Senhor chegou e arrebatou e os demais ficaram. Agora, eu quero apelar a teu limpo entendimento. A Nídia, minha ex-esposa, tinha uma prima que trabalhava em American Airlines. Então, quando eu estive em Porto Rico, eu tive o privilégio de conhecê-la. E então ela quis me convencer ao ministério que ela frequentava, que era melhor do que todos. Então ele disse, olha, se você me convencer biblicamente, eu não tenho sobrenomes nem etiquetas. Mas o que eu quero é mais da verdade. E eu utilizo isso com qualquer um que quiser me convidar a melhorar. Se me ama e tem amor, olha, eu tenho amor, eu trato de convencer os demais pela verdade. Pois se eu tiver equivocado e eles tiverem amor, não me critiquem. Tratem de me convencer e me mostrem onde eu estou equivocado. É assim que se funciona nisso aqui. Não falando mal da pessoa, nem dizendo coisas feias da pessoa, nem apelando a qualquer situação que passe. Quando se critica uma doutrina, diz, por isso, por isso, nada pessoal. Por isso, por isso, por isso, já. E então eu disse a ela, olha, por que teu ministério é melhor do que o que eu estou? Disse, porque minha líder, que é uma mulher, e sua esposa, ele é advogado. São dois profissionais, e então, quando eles começam a adorar a Deus, em seu sistema, eles começam a adorar de tal forma que a líder começa a botar sangue pelas mãos, pelas duas mãos. E então, quando a unção, que eles dizem, desce, então eles levantam as mãos, e aí todo mundo glorifica o Senhor. E então eu disse a ela, pois eu sou uma pessoa, que a mim isso não me leva, não me traz, sabe? Eu creio mais. Eu creio até que você pode fazer jorrar até moedas de cem pela mão, ou cuspir nota de cem. Se mostrar, tranquilo, não tem problema nenhum pra mim. O que eu lhe disse, olha, Ela, como uma mulher profissional, bonita, lindíssima, bem vestida e tudo, disse, olha, eu todo sábado tenho que dedicar oito horas numa esquina de Porto Rico, recolhendo moedas pra esse ministério. Duas vezes ao mês que ela fazia, já recadei a meu movimento como trezentos e setenta mil dólares em moedinhas nas esquinas das ruas, porque, sabe, perdeu até o matrimônio por isso, porque o esposo não estava de acordo, mas primeiro o ministério e... Bom, então, esse movimento tinha umas cem pessoas fazendo assim. Então, recolheram como oito milhões e compraram um terreno lá e fizeram o acampamento do céu lá. Eu disse, fantástico, também não há problema com isso, no nome do Senhor se faz muitas coisas. E eu lhe disse, a única coisa que eu te peço, é, e eu gostaria, pra que me convença, e eu vá pra lá contigo, é que tem um verso na Bíblia que diz, Esquadrinhai tudo e retende o bom. E o que queres me dizer? Bom, eu quero que quando a unção esteja descendo aí, essa que vocês oram, eu quisera que tu olhesses a líder e abrisses os olhos e me disse, Ai, não, é uma falta de respeito na presença do Senhor? E eu disse, não, eu não penso que é isso, eu oro com os olhos abertos. É uma tradição dizer que tu tens que orar com os olhos fechados, porque o catolicismo nos ensinou a orar. Ao contrário, Jesus uma vez orou e disse, levantando os olhos ao céu. Ou seja, ele olhou, né? Então eu peço a você, pra... Sabe o lindo que é que tu estejas olhando até o líder e de repente veja sair aí o sangue? Eu disse a ela que abrisse os olhos. Não ficou muito de acordo, mas ficou pensativa, né? Mas quando chegou o momento que estavam lá numa quinta, não sei que dia, eles escolhiam pra unção da semana. Pois... O problema é que eles desligam a luz pra que a unção seja mais forte. Mas entre uma luz assim que passava pela janela e pegou, iluminou a líder, e ela ficou olhando e notou que a líder meteu a mão assim numa bata que tinha e pegou uma pomada, um creme e pôs nas mãos. Então ela veio e disse, o senhor falou e acenderam a luz. E o que foi? Disse, o senhor tem palavra para a profeta. E então se acercou a líder assim e lhe disse, o que você tem aí nesse bolso? Então quando disse assim, a mulher começou com um feitiço desse, pegaram, arrastaram ela e aí puseram ela pra fora como se fosse uma bolsa de lixo. Bem, se livrou. Lá seguiram os demais enganados, mas ela se livrou. Depois me agradecia, eu a encontrava nos aeroportos, quando eu ia pra Porto Rico, havia... Eu sou uma pessoa que eu já procurei mil voltas pra ver onde é que eu estou equivocado nisso. E eu não necessito a adulação de que ninguém esteja, ei, que grande tu és, porque eu já tô bastante grandinho pra isso. Eu já nadei muito pra afogar-me na praia, melhor afundar no meio do lago, mas não na beira, na praia. Então, o que eu tô te dizendo é bem sério. E é matéria de vida ou morte, porque se eu sou o Senhor... E eu nunca falhei em nada do que eu ensino, porque tudo que eu ensino tá baseado corretamente no evangelho da incircuncisão. Então, tu preferes uma vinda mística como o sistema atual está esperando o que se manifeste? Escute isso. E a Bíblia diz... A Bíblia diz que quando Jesus foi levantado aos céus, dois anjos... Vamos ler isso. Atos capítulo 1 Aqui tudo é com evidência e bem traçado. Sem torcer verso, eu apelo ao limpo entendimento dos milhões que me veem por telegrácia. Por favor, faça o favor a si mesmo de estudar conosco. E seja flexível, porque os flexíveis não se romperão. Não fique aí teso. E não deixe de se levar pelo que disseram a você. Esquadrime. Você não tem material pra esquadrinhar. Por quê? Tá com medo? Tem gente que diz assim... Não escute, não. Que tem tanto demônio que te convence. Você não pode viver sob esses temores. Tens que aprender a esquadrinhar. Você já tá grandinho. Pra que estejam te metendo medo. Milhares de pessoas que os pastores dizem... Não ponha nesse canal, que aí tem demônio e te convence. Aqui não tem demônio. O que tem aqui é a Bíblia aberta. Vamos ver o que diz... Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 11. Os quais também lhes disseram, varões galileus, os dois anjos, aqueles, por que estás olhando pro céu? Naturalmente, se tu vês Cristo é levantado assim, na tua frente, tem que olhar. E diz, por que estás olhando pro céu? Este mesmo Jesus, que foi tomado de vós ao céu, assim virá, como o vistes ir ao céu. Número 1. Assim virá. Mas como que assim virá? Pois esse mesmo, com o tamanho que tem, esse é um metro e oitenta e o peso que tem, é esse mesmo. Voltará a viver. Virá outra vez. Esse mesmo. Então, diz que todo olho verá, quando ele vier. E eu digo, se vier aqui a Miami, eu não sei como os lá do Brasil verão. E os que estiverem em Porto Rico não poderão. Nova York não poderão. Por quê? Porque tem tamanho de homem. E mais, eu me afasto de ti dois ou três quilômetros e você não sabe nem quem sou eu. Tem que dizer, ih, está parecendo o José Luiz. Então, tu tem que entender que essa vinda não é uma vinda para que todo mundo veja assim, descendo. Não é isso, não. Não é isso, 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 não é isso. Ele veio, tirou a lei. Ele veio, destruiu o diabo. Ele veio, tirou o pecado. Ele veio, estabeleceu um novo pacto. E então, depois que esse propósito terminou, que ele terminou esse propósito, deixou o novo pacto estabelecido. Então, logo foi tomado, pois, assim mesmo, como veio a primeira vez, vem a segunda vez, com propósito, não com misticismo. Abençoado, pensa comigo. Seja flexível, não te deixes convencer por mim, tampouco. Olhe o que eu vou te apresentar. Vamos agora a Hebreus capítulo 9, o propósito. Porque, se a primeira vez veio como propósito, estabeleceu, tirou e cumpriu a lei, pois a segunda vez teria que trazer o propósito também, a menos que tu queira misticismo. Ou seja, ficar com a cabeça toda suja, cheia de teia de aranha, crenças que não estão em base ao pacto, ou não tem base no evangelho da incircuncisão, e com a cabeça, assim, cheia de teia de aranha e tanta doutrina e coisa que as pessoas creem, Então ele vem te buscar assim, vai aparecer na nuvem, você o verá, e ele vai dizer, venha, meu nininho, que vem comigo nas nuvens. Esse é um menino pensante. Por isso é que Paulo chamou os de Corinto, vocês são meninos em Cristo. Vocês não têm cabeça para entender que aqui tudo se faz em base ao decreto do que está escrito. Vamos a Hebreus capítulo 9 agora. Capítulo 9, verso 28. Aí estamos todos, veja como diz, o telão, vamos ver, para eu não usar meus óculos. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. E não vamos entrar nos termos muitos, porque ele não levou os pecados de todos, porque nem todos são predestinados, ele morreu pelos muitos e não por todos. Aí está bem claro, para levar os pecados de muitos. Ouça isso, essa é a primeira manifestação. Aqui veio Jesus Cristo levar os pecados de quem? Esse foi na vinda de Jesus de Nazaré. Mas então diz que, o que diz? E aparecerá, diga, pela segunda vez. Será verdade que ele prometeu que apareceria por segunda vez? Verdade que os anjos disseram, olha, esse mesmo Jesus que foi tomado ao céu, voltará da mesma maneira pela segunda vez? Pois aparecerá pela segunda vez. Veja o que diz? Havia um povo esperando-lhe. O sistema está esperando ele, mas eles têm pecado. Eles dizem, se Cristo vier, te encontrar em pecado. Agora, qual é o único povo que o espera, sabendo que ele virá sem relação com o pecado? Agora, ouça isso. Não há um homem na história, não há um homem em toda a história, dois mil anos, que tenha vindo como eu vim pregando a Cristo sem relação com o pecado. Dizendo que o pecado foi tirado, dizendo que tu estás perfeito como a sua oferta. Quer dizer que aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado. E quem está fazendo isso? Mas, pela primeira vez, ninguém... Você não está vendo que todo mundo pensa que o pecado ainda está vigorando? Todos os pregadores, de fato. Por isso, é que os altares enchem, passe a frente que estão em pecado. Porque eles pregam a Cristo em relação com o pecado. Todavia, o veem como se não houvesse ressuscitado. E a ninguém ocorreu. Que inteligente eu sou. Não, não é que eu seja inteligente. É que Jesus Cristo entrou na minha vida e começou a pregar por mim. Olha aqui. A ninguém ocorreu isso em dois mil anos. Vinte mil teólogos, todo tipo de estudo. E se isso não ocorreu a ninguém, viram a dizer que não havia pecado. E, de repente, eu, um porto-riquenho, que lutei para me graduar no primeiro grau, e saio aí com isso. Tem que haver um mistério aqui. E o mistério é que Cristo agarrou minha cabeça, fez assim. Já viu esses filmes que dizem Face Up? Que tem duas caras aí. E, de repente, porque eu vivo. Olha, José Luiz. José Luiz. É possuído pela mente de Cristo. Eu não posso nem pensar. Digo, eu penso. E sei quando sou eu que estou pensando. Eu sei quando sou eu. Mas... Esse é o mistério deste ministério. Então, essa é tua evidência. Porque se depois do que eu vou te dizer... Olha, você duvidar disso, olha... Tranquilo. Não vamos nos meter contigo. Vamos respeitar e... Tua débil consciência. Porque eu estou te falando com evidências. Misticismo não é. É propósito. Ele veio. Aparecerá pela segunda vez. Sem relação com o pecado. Não aparecerá. Já apareceu. Por isso, eu chamei o tema de hoje. Não a vinda de Cristo, senão a chegada. Porque já chegou. Então, o segundo passo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Leva essas evidências, porque se depois disto, você não crê no que estamos falando aqui... E se creres, melhor apertares bem as calças cumpridas e as saias. Porque terás que responder a essas convicções. Ainda que te chamem de louco. Porque o peso maior quem vai levar sou eu. Ou seja, quando o Papa souber que Jesus Cristo chegou... E que... E que... Faço eu aqui, nesta cadeira? O que é que eu estou fazendo aqui, usurpando as pessoas? Com mentiras de catecismo, missa, recordando pecados, quando já não há pecado. Terços, rezas. O que é que eu estou fazendo aqui com essa mentira que mantém o mundo enganado? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá seu louvor de Deus. Quer dizer, Paulo diz, olha, quando ele vier, ele vai tratar com os corações. E as únicas pessoas que têm corações são os seres humanos viventes. E as intenções dos corações, quem as tem, são pessoas que vivem. Quer dizer que quando ele chegasse, ele chegaria, mas não numa nuvenzinha lá, fazendo assim, vem, suba aqui. Não, ele viria primeiro. Ó, primeiro vamos consertar tua cabeça. Primeiro vamos tratar com as intenções do teu coração. Primeiro vamos aclarar o oculto das trevas, que é todo esse sistema protestante católico, todo esse cristianismo, tudo isso são trevas. O que são trevas? O oposto à luz. E o que é luz? A verdade. O que é trevas? O que não é verdade. E o que é que eles pregam? Mentira! Eu não faço isso para lastimar eles, nem falar mal de ninguém. Eu não estou nesse sentir, mas eu tenho que aclarar o oculto das trevas. Porque esse é o trabalho de Jesus Cristo, aclarar o oculto das trevas. E bem clarinho que Jesus Cristo aclara. Veja, se não aclara bem, se tu as tem aí aclaradas. Então, sua vinda não é misticismo, é propósito. Diga, propósito. E qual é o propósito? Aclarar o oculto das trevas. Qual é o propósito? Vir sem relação com o pecado. Dizer ao povo, deixa eu me dizer, olha, eu tirei o pecado. Lembra quando eu te disse, eis aqui, quando João Batista disse, eis aqui, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o que o cordeiro fez quando morreu? Tirou o pecado do mundo. Então, a vinda do Senhor viria aclarando essas coisas. Não há pecado. Olha, que alívio. Que consolo você teve em saber que não és um pecador? Quer dizer que é a vinda do Senhor. Tem estado contigo, porque aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado. Pois, você foi aclarado. E eu sou o único no mundo que apresenta essa verdade. Não há ninguém. Pastor da esquina não está de acordo. Não, tem pecado, porque eles veem maldade. Mas a maldade é produto da carne. Porque para haver pecado, tem que haver lei. E o fim da lei é Cristo. Porque em seu propósito, de sua primeira vinda, um dos propósitos foi pôr fim à lei para tirar o pecado. O cordeiro não podia tirar o pecado do mundo se a lei continuasse existindo? Ele pôs fim à lei e, por consequência, o pecado desapareceu, porque o pecado sem a lei está morto. Terceiro propósito. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veja o que diz aí. Por quê? Porque o Senhor mesmo, com uma manifestação mística nos céus, propósito, porque o Senhor mesmo, quem? Com voz de quê? Você já viu o mando que é aqui nesta manhã? Aqui tem voz de autoridade. Aqui a voz de mando. Com voz de mando. Com voz de arcanjo. Porque só os arcanjos conhecem os mistérios ocultos. E com trombeta de Deus descerá do céu. Lembra? Atos 1, 11, quando disse Ele mesmo descerá. O mesmo que subiu. É o que desceu. Com voz de arcanjo. Trombeta de Deus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz que ressuscitamos juntamente com Ele. Nós que nos vemos mortos em Cristo porque morrestes e vossa vida está com Cristo escondida em Deus. Amém! Hebreus, capítulo 10, verso 13. Quarto propósito. Hebreus. Esse telão é uma bênção mas também causa que vocês digam pra que que eu vou buscar se vai aparecer na tela? Você tem que aprender isso de memória. Ainda que seja essas 14 epístolas que são livrinhos de duas páginas imagina. se você aprende uma novela e lê um jornal inteiro olha, o Miami Herald ou qualquer jornal tem mais páginas que as 14 epístolas do Novo Testamento. Você lê isso todos os dias ou três vezes ao dia ou como eu uma vez por semana. diz que pode me dar o 12? Mas Cristo tendo oferecido uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados se sentou à destra de Deus veja o que diz daí em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por estrada de seus pés. Ouça isso se é o propósito qual era o propósito? Bom pois eu já paguei pelos pecados e o que esperas agora? Formar-te um corpo? Não não vai se formar mataram a Paulo não creram nele os apóstolos o opacaram sua mensagem ficou escondida o Vaticano com suas mentiras se levantou os protestantes com suas mentiras se levantaram e o que esperas? Bom daí em diante até que eu pegue todo esse sistema de trevas o derrote e então fazemos o reino e o que é que nós estamos fazendo? Derrotando todos esses inimigos em tua mente o Senhor olha diz que vem como chama de fogo o que é fogo? fogo purifica purifica o que? tua mente porque ele não quer te queimar o que ele quer é queimar as impurezas e contaminações que tu tens metidas aí em tua mente e que não estão em linha com o seu pacto não pare mais mas claro não canta um galo quinto propósito hebreus aí mesmo capítulo 12 versos 1 e 2 não é misticismo é propósito a vinda dele é como ladrão na noite que vem e está com seu povo veja o que diz portanto nós também tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas despojemos-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e os que se sentem pecadores que é isso que nos assedia e corramos com paciência a carreira que temos por diante postos os olhos em jesus o autor e que consumador de que ele tem que consumar a fé porque quando isto aqui for vestido de incorrupção aí tu não necessitarás fé ele ainda não consumou ele é o autor a criou e por ela vivemos atualmente mas ele tem que dar consumação a isso e a isso ainda não foi dado consumação quando transformem nossos corpos que vocês verão estaremos vivos para ver isso eu vou estar vivo para ver isso então a fé a fé deixará de ser e então o amor o amor é o que fica que é o vínculo perfeito onde não há circuncisão nem incircuncisão senão que todos somos uma nova criação em cristo jesus então a conclusão a conclusão de hoje é que o senhor jesus cristo vive neste ministério e não se pode tapar o céu com um dedo as evidências estão muito claras a menos que tu queiras seguir esperando em uma forma mística você tem que chegar à conclusão ou o senhor está metido no barro chamado rocê luiz ou rocê luiz é um impostor e mentiroso e não temos prova de onde ele é mentiroso porque ele nos ensina a verdade assim que ele não é mentiroso mas a verdade que nos ensina diz que ele é o senhor mas como isso é tão difícil eu aceitar que ele é o senhor pois então eu tenho que negar a verdade e esperar um cristo místico que desça do céu para me fazer hello ovelhinha vem para cá que eu vou te subir em dúvida claudicando se é verdade ou não é verdade eu vou te dizer mais se isso não é como temos visto até agora olha comamos e bebamos e nos esqueçamos desse conto porque amanhã mas se este livro é verdade para ti que está me vendo se esta é a verdade então eu sou o senhor os músicos vamos cantar o senhor chegou eu sou o senhor eu sou o senhor eu sou o senhor